E aí galera, beleza? Mais um vídeo muito top, é som aqui pro canal. Eu já vou produzir um top de jogos que, como você que tá vendo esse vídeo, vai gostar. Primeiro deles que eu acho bem, é o YouTube bem lavado em todo mundo, é o Roblox. Galera, lembrando, esse vídeo é só pra PC da Xuxa. Isso aqui tem um PC ótimo, não precisa ver se vir antes, é que você queira economizar, galera. Esse vídeo aqui é um vídeo de jogos totalmente gratuitos, que rodam em qualquer PC, galera. Você que tem um PC horrível, não tem condição de comprar outro, esses jogos aqui que eu vou estar mostrando, é o que você tem que jogar. Então vamos lá pro vídeo? Bora. Primeiro eu vou pedir um favor pra vocês, vamos? E o favor é simples, até, deixar o gostei, se você tiver gostado do vídeo, compartilhar com seus amigos, que também tem um PC da Xuxa, ou que não tem mais que economizar a memória do PC. E também, galera, vocês se inscrevam no canal também, se vocês estiverem curtindo o conteúdo de games do canal, tá, galera? Então, primeiro, é o clássico, galera, que ninguém, eu duvido você não conhecer esse jogo, Roblox. Ah, dizer que você seja um mendigo que mora nas cavernas, se não conhecer o Roblox. É um jogo totalmente gratuito, disponível pelo próprio Google, que em menos de 30 segundos você baixa ele, ele vai ficar rodando suave no seu PC, suave na espaçonave também, vai dar pra você jogar vários jogos dentro do Roblox. O Roblox, na verdade, é uma plataforma de jogos. Como assim é uma plataforma? What? É, é complicado, eu não entendi de início. Mas, como assim é uma plataforma? Eu vou estar explicando com esse porquê de eles são uma plataforma. Primeiro, galera, entendeu? Ele é uma plataforma porque ele tem mais de mil jogos dentro dele. Não é uma pera de tiro, mas também de parkour, de RPG, de ação, tá ligado? É muito da hora, jogos espetaculares, jogos que você constrói sua vida como... Nossa senhora, tem muito, velho, mas tipo, quando eu falo que é muito, é muito mesmo. Como Adopt Me, um jogo que você tem que adotar perto, cuidar deles até eles crescerem. Que isso é uma espécie de RPG, uma espécie que quiser no mundo. É, Real Cometro Bloxburg, que é um jogo que você tem que criar sua própria vida. Só que Real Cometro Bloxburg é um jogo pago dentro do Roblox. O único, eu acho que é o único jogo pago que tem dentro do Roblox é Real Cometro Bloxburg. Então, eu recomendo que vocês baixem o Roblox aí. Eu vou estar deixando na descrição o link dele pra você poder estar instalando. Eu vou estar deixando assim como todos os outros, tá, galera? Eu vou estar deixando aqui na descrição pra você poder estar instalando. E baixando e instalando aí, gratuitamente, que esse jogo é gratuito, tá? Então, pra qualquer, e ele rola em qualquer plataforma, tá, galera? Não é apenas um celular, que perfeito, né? Se você tem um celular machuixa, também dá pra jogar, galera. Só 400 MB, você tá ligado? 400 MB é o Roblox. Então, bora aqui pro próximo da lista, que já é um mais difícil de encontrar. Que é o famoso Dota 2. Você que não conhece o Dota 2, cara, eu não sei o que falar não, mano. Você é Jurássico mesmo, você é Jurássicão. O Dota 2 é um jogo que consiste em um MOBA. Mas que porcaria é um MOBA, galera? Um MOBA é um jogo igual a League of Legends, galera. Quem não sabe o que é pesquisa no YouTube, é... O Dota, ele tem um MOBA, ele tem uma jogabilidade parecida com League of Legends, mas tipo, muito parecida mesmo. Tem gráficos muito bonitos, personagens muito divertidos de se jogar. E vai ter, galera, um sistema de amizade, você pode jogar com seus amigos, jogar com qualquer pessoa que você quiser. O nome do jogo é Dota 2, muito bom. Então, baixe aí. Ele é gratuito, tá disponível na Steam, vai estar na descrição o link dele. Próximo vídeo. Próximo vídeo, é o próximo jogo, galera. Vai ser qual? O próximo jogo que a gente vai estar mostrando aqui é nada mais ou menos que... Fistful of Freaks. Um jogo que é muito divertido, cara. Um puta jogo divertido. Fistful of Freaks. Você que tem um PC todo... Daquele, tá ligado, né? Tudo lixo, todo forrido. Esse jogo aqui é perfeito pra você que tem um PC todo forrido e vive querendo jogar CS. Vive querendo jogar um FPS tipo COD, online. É um jogo muito bom, cara. Que divertido. É um jogo que, cara, eu, particularmente, eu tenho um PC bom em 2020, se você quiser me mostrar. Eu tenho um PC em 2020, mas eu jogo esse jogo que ele é muito melhor que CSGO, cara. Tenho o que nesse jogo? Tenho armas legais. É leve, mano. Pra quem você quer baixar CS, tem um jogo tão leve pra você jogar. Então, eu recomendo bastante pra vocês aí que tenham um PC chuchinho, porque você não roda nada, tá ligado? Esse jogo com certeza vai jogar. Você pode... Você pode interagir com o cenário. Você vai poder interagir com... Melancia, isso mesmo. Você vai poder chutar os caras. Você vai poder fazer muitas coisas que você não consegue fazer no CSGO, galera. Mas é uma coisa muito divertida. Uma coisa que vocês têm que jogar. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui pro próximo vídeo. Próximo vídeo não. Pro próximo jogo. Vamos fazer um novo vídeo. O outro jogo aqui já é mais madeira. Que é um jogo que é muito divertido também. Pra quem gosta de... É... Do brilhante zumbi. E é... No More Ruim Hell. É tenso, mano. Você fica todo agado de medo. Por quanto você joga. Mas você joga com alguém. Nossa senhora, porque minha internet caiu, galera. Ai, mãe. Ai. Ah, mano. Oh, velho. Tô gravando ruim. Ok. No More Ruim Hell. Não é um RPG. Não é mundo aberto. Mas é muito divertido. Um puta jogo divertido. Você jogando, mano. Você vai falar assim. Caramba, mano. Eu vou compartilhar pra todo mundo aqui. Onde você vai gostar demais. É um jogo de diversão garantida. Você vai gostar muito. É um jogo que você pode jogar online. Sobrevite a zumbi. Matando zumbi. Tipo, qualquer tipo. Né, galera. E vai ter vários mapas divertidos. Pra você estar jogando. Sempre fazendo as missões. A uns poucos. E eu recomendo você jogar aqui com seus amigos. Esse jogo. Que é muito bom. Ele tá disponível na Steam. Gatuito. E eu vou deixar na descrição. Como todos os outros aqui. No... Na descrição, né. Bora lá. Outro aqui que temos. Muito divertido. Qual é, mano? Qual será que é? Adivinha. Adivinha, mano. Não é tão divertido. É mais pra se cagar mesmo. Qual é, mano? Slender. Sim, Slender. Quanta ré. O jogo do Slender. Existe isso, Pedro? Existe. Claro que existe. Mano. Quem é que vai fazer... Quem não vai fazer o jogo do Slender? Pra tudo que não... Morrer. Qual ação. Na primeira oportunidade. É, cara. Eu também pensei isso, tá? Não se sinta vergonhada. Mano, o jogo é um jogo muito divertido. De mundo aberto. Só que o mundo aberto não vai ser tão legal, galera. Porque senão você vai poder andar no mapa inteiro. Não é tão mundo aberto assim, na verdade, né. Porque tem grátis cercando. E seu objetivo nesse jogo é nada mais, nada menos que... Achar as oito páginas. Aqui oito páginas. Aí vai ficar tenso o jogo, tá ligado? Porque você vai procurar oito páginas no meio de uma floresta totalmente escura. E você tá com a porcaria de uma lanterna que nem ilumina direito. Essa lanterna é uma putzinha porcaria, galera. Que não vale a pena nem usar, galera. Jogar no lixo. E ainda tem pilha essa porcaria aqui. Que lanterna tem pilha? A lanterna do século XXI, pelo amor de Deus. A lanterna tem que ter bateria, velho. Energia da lua, tá ligado? Não pilha. Então, acho que é um jogo muito tenso. Um mundo aberto. Mas também, cara, é... Mano. Você fica varado de medo quando você vê o Slenderman, galera. O Slenderman é o que mais te dá medo no jogo todinho. Porque ele vai te perseguir toda hora. O filho da mãe, ele não te deixa quieto, mano. Ele fica na floresta todinho. E o cara não pode nem acampar nessa porcaria. Que tem um otário te seguindo toda hora, tá ligado? É um stalker do Slenderman. Então, olha como é que vocês fãs de jogos de derruba acharem, galera. Que é muito divertido. É divertido com a samba, né? É muito assustador. Mas você fã de jogos de derruba vai gostar. Porque você é um macho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. Falou. E fuuuu. Oi?